Opa galera de boa, tô de volta com mais um vídeo aqui pra vocês e como vocês sabem, recentemente eu postei ali na aba de comunidade que eu adquiri um PS Vita com um amigo. E vocês sabem né galera, eu curto bastante anime e jogos de anime. E esse é um dos focos aqui do canal. E como eu sou um pouquinho otaku fedido, obviamente eu fui atrás de jogos de anime do PS Vita. E assim galera, eu acabei descobrindo alguns jogos que eu nem sabia que existiam e são jogos que estão presos apenas ali no Japão, já que eles não ganharam versões ocidentais. Só tem um desses jogos que eu vou pôr na lista que eu já sabia da existência. Os outros jogos foram tudo novidade pra mim. Acredito que é uma lista interessante, vai ser um vídeo interessante também. Então se você aí tem um PS Vita ou pretende ter e pretende jogar esses jogos, ou se não só quer mesmo saber da existência desses jogos, fica aqui comigo até o final que vocês vão se surpreender provavelmente. E alguns desses jogos aqui eu só posso dizer que são bem interessantes, se é que vocês me entendem. Enfim, sem mais papo e bora pra intro. É galera, vocês estão acostumados aí comigo falando de jogos de Sword Art Online, Naruto, Dragon Ball. Só que não vai ter nada disso nesse vídeo aqui. Pra começar o vídeo pra vocês, eu quero falar do jogo do Marroca. Marroca Coco Noretose Out of Order, que foi lançado em 2014 pro PS Vita. Esse jogo ele mistura elementos de visual novel com arena fight 3D. Eu achei muito bizarro isso aí vindo de um jogo de Marroca. Já que ele não tem cara de ser um jogo ali de arena 3D. E ele é justamente isso. Esse jogo contém uma história original, eu acabei pesquisando pra descobrir. E assim, quem sabe japonês vai poder aproveitar a história original do jogo. Mas pra quem não sabe, não vai poder aproveitar nada e só vai poder tentar entender o gameplay do jogo. Galera, eu sou um fã de Marroca de carteirinha. Eu acompanho o anime desde 2014, quando começou. Atualmente o anime tá na Season 3, já teve até filme também. E eu nunca tinha ouvido falar desse jogo. E assim galera, eu não fico tão surpreso ao mesmo tempo. Porque é o seguinte. No Japão, cada obra que faz sucesso, os japoneses têm essa mania de pegar e fazer um jogo de menor orçamento. E vender pra um portátil do momento. E naquela época, era o PS Vita. Então eu fiquei surpreso, mas não 100%. Levando em conta o histórico japonês com jogos de anime. Pelo que eu vi, se foi o único jogo que a franquia teve até hoje e nunca mais teve nenhum. Então eu posso dizer que é um tipo de jogo Lost Media, já que ele tá preso só no Japão. Existem muitos jogos que só ficaram por lá. E não só esse daqui e os outros que eu vou citar aqui no vídeo. Mas é interessante saber que Marroca teve um jogo. Eu realmente fiquei bem surpreso. O próximo jogo da lista é o que eu já conhecia. Que é a Visual Novel do Sae na Heroine. No caso do jogo, ele se chama Sae na Heroine Blessing Flowers. Ele foi lançado em 2015 pro PS Vita. Esse aqui é mais simples, como eu disse, é uma Visual Novel. E a história do jogo se passa após os eventos da primeira temporada do anime. Ou seja, é uma história original misturada com a história da novel barra anime. E aqui no jogo, o nosso protagonista, o Tomoya, tem que junto com as outras personagens desenvolver um jogo. Assim como na história do anime. Só que aqui nesse rumo da história original que o jogo quer trazer. A gente vai tendo eventos pra se aproximar com cada uma das personagens. E temos que escolher uma pra saber com quem Tomoya vai ficar no final. É simplesinho, simplesinho. Mas funciona e é uma história original gostosa de acompanhar, segundo as pessoas que jogaram na internet. Eu vi comentário de japoneses e de uma galera gringa que entende japonês. Eu lembro da época que o jogo foi anunciado. Eu lembro que vi a notícia lá no Facebook. E muitos fãs ficaram bem contentes em saber que o jogo ia ganhar uma Visual Novel com uma história original. E assim galera, é um jogo baseado num anime que o anime não tem superpoderes nem nada. Então era bem esperado que eles fossem fazer uma Visual Novel mesmo. Já que é baseado numa Light Novel. Agora sobre a platina, dizem que é uma Visual Novel fácil de platinar também. Só que eu não sei como é que é, porque não tem um guia na internet. Mas eu vou continuar procurando e se eu não achar, eu vou tentar as cegas ali pra tentar platinar. Infelizmente não vou entender a história por causa que tá tudo em japonês. Mas dá pra eu tentar platinar pelo menos. Desistir jamais. O terceiro jogo da lista aqui com minha pesquisa no PS Vita galera, foi esse jogo aqui do Konosuba. Konosuba, Labirint of Hope e The Gathering Adventures. Que na tradução significa Labirinto da Esperança e a Reunião de Aventureiros. Konosuba é um anime que desde a época da sua primeira temporada foi ficando muito popular. Eu lembro que ele estourou bastante. Foi a partir ali do episódio 4 ou 5. E desde então sua fama veio crescendo durante os anos. E obviamente não poderia faltar jogos pra ele também. E o PS Vita acabou recebendo pelo que eu olhei ali, foi 2 ou 3 jogos. Mas eu vou pegar esse aqui em específico pra colocar nesse vídeo aqui. Esse jogo aqui galera, ele é um RPG de turno. Eu não consegui identificar sobre a história dele, tá bom? Mas aparentemente é uma história original também que se passa ali ou durante ou pós os eventos da primeira temporada. E a gente tem ali uma exploração de dungeon que fica em primeira pessoa. Lembrando muito como é que era o Persona 1 e Persona 2. Aí a gente acaba tendo encontro aleatório com os inimigos do jogo, das dungeons, né? Como o nome do jogo é Labirinto da Esperança. Então a gente tem que acabar lutando contra esses inimigos. Pegando dinheiro, ganhando XP. Melhorando o equipamento do Kazuma e das outras garotas. E seguindo com a história. É um jogo também Lost Media que tá perdido aí. Eu não sabia da existência desse jogo RPG de turno do Konosuba. E ele tá preso só no Japão. É interessante a gente ver como os jogos de anime lá, os japoneses eles tratam como algo bem diferente do que a galera do ocidente quer toda hora. Lá eles fazem mesmo jogo de baixo orçamento e vendem. Em Konosuba existem personagens ali que tem poderes ou são poderosos. Então acredito que coube bem fazer um RPG pra eles. Já que eles tem que se fortalecer lá também no anime pra conseguir passar pelas dificuldades. O Kazuma principalmente que é um fudido pra não falar outra coisa. Então é meio óbvio que a gente vai ter um certo desafio nesse jogo também. Já que as garotas da party dele, né? Do grupo dele são inúteis. A gente tem uma deusa inútil. Uma maga que só sabe usar um tipo de magia e desmaia depois. E uma cavaleira pervertida que é a Darkness. Então fica aí a dica pra quem tá atrás de um jogo de Konosuba e RPG. Tá sendo uma boa pedida jogar o Labyrinth of Hope. Esse aqui eu vou pegar pra jogar umas horas nele. Pra ver se eu consigo tirar algo de bom de lá. E quem sabe até fazer uma análise do jogo. Mesmo com ele todo em japonês. E o que mais me surpreende é o fato do jogo ter saído recentemente em 2019 pro PS Vita. Eu não sei se eles ainda lançam um jogo ou outro pro PS Vita ali no Japão. Eu desconheço essa informação. Se alguém souber de alguma coisa, por favor me diz aí nos comentários. E se vocês pensam que minha pesquisa acabou parando por aqui... Não galera, eu continuei pesquisando e acabei descobrindo coisas bem interessantes aqui. E o próximo jogo dessa lista aqui é um jogo baseado em To Love Who. To Love Who Darkness Battle Ecstasy. Que foi lançado em 2014. Galera, esse jogo aqui é um dos casos mais bizarros aqui do vídeo. Porque ele é um RPG de ação baseado em To Love Who. E a gente tem que jogar com o Rito ali fazendo as dungeons. Eu não sei qual é a história do jogo. Mas eu vou supor que ela é uma história original também. Como a maioria dos jogos aqui do vídeo. E mano, quem diria que japonês ia ter a capacidade de pegar e criar um RPG de ação com To Love Who, cara? Eu jamais imaginei isso na minha vida, velho. Fiquei surpreso quando eu vi aqui. Eu vi aqui que tem um guia de platina na internet também. Que se pá, eu vou arriscar fazer, hein? E assim, galera. O jogo tem os momentos fanservice também. Mesmo com esse negócio de RPG de ação. Sendo To Love Who não poderia faltar a Etty no meio. E pra quem já conhece a obra, sabe que o Rito gosta de ângulos ali suspeitos e interessantes. Assim como os espectadores também. Mas assim, galera. Eu tô comentando no jogo aqui devidamente pela história, tá bom? Sempre pela história. Algo além disso está fora dos meus critérios. E se vocês já acharam insano eles terem feito um RPG de ação de To Love Who, eles lançaram logo em 2015 um outro jogo de To Love Who. To Love Who Through Princess. Esse aqui é uma visual novel, né? Não é nada tão insano como um RPG de ação de To Love Who. E eu já joguei um pouco dele aqui no PS Vita e eu peguei alguns troféus. O jogo infelizmente também tá todo em japonês, tá preso no Japão, assim como o jogo anterior. Mas esse daqui eu consegui identificar. A história dele ali se passa durante os eventos da terceira temporada, que é To Love Who Darkness. Só que eles metem uma história original no meio. A Momo acaba oferecendo uma bebida pro Rito, ele acaba tomando e desmaiando. Depois que ele acorda, ele teve uma perca de memória. Ele lembra o nome sim de algumas garotas, mas ele não lembra tudo que aconteceu até aquele ponto da história. Então o jogo ali se passa durante 30 dias, um mês. E elas tem que ajudar ele a tentar recobrar sua memória. E durante esse meio tempo, ele vai tendo ali os eventos com as garotas, os eventos fanservice, né? Tudo pela história, como eu falei antes. Fino, cenouras. Fino. E basicamente o jogo também vai ter um final original. Se você tiver alguma afeição com alguma garota ali mais do que as outras, ela vai ser a escolhida e que o Rito vai ficar no fim do jogo. Joguinho fanservice pros fãs. Visual novel bem tranquilinha de se jogar, gostosinha. É uma pena que não tem nenhuma tradução pro inglês pra mim poder aproveitar melhor a história do jogo. Mas fica aí a recomendação pra vocês também. Mute a história e mute o fanservice pra todo mundo. E o último jogo aqui pra encerrar a lista, galera, é o High School DXD New Fight, que foi lançado em 2014 também para o PS Vita. Eu jamais imaginei que High School DXD tinha jogo pra PS Vita. E a única maneira que eu consigo ver um jogo de High School DXD é de visual novel. E os japoneses fizeram exatamente isso, só que com uma mistura. E essa mistura é que o jogo envolve cliques. E caso alguns de vocês não saibam, o PS Vita tem a tela sensível a toque. Então tem alguns jogos que a gente consegue jogar apertando na tela e não apertando os botões. E o DXD ganhou um jogo assim. Só que esse jogo, ele é tipo aqueles jogos mobile. Ele é por servidor. Eu tentei jogar ele aqui no PS Vita, mas infelizmente eu não consegui. Já que primeiro só dá pra logar com uma conta japonesa. E o segundo motivo aqui que eu não consegui jogar é que os servidores realmente foram encerrados. Você consegue baixar, você consegue atualizar e entrar no menu, mas você não consegue jogar. Então eu tô deixando aí pra vocês um pouco do trailer do jogo na época que saiu. E são poucas pessoas fora do Japão que jogaram esse jogo. Eu dei uma olhada lá no site do MyPST, só tem um cara que platinou lá em 2015. Que insano. Então é um jogo que também virou Lost Media. E assim galera, é mais um jogo pela história. E que vai ser um jogo marcante na vida de todo mundo que jogou. Mas não é porque eu tô dizendo isso aqui pra vocês que eu concordo com isso, tá bom? Só tô passando aqui as informações e curiosidades do jogo de anime. Quem sabe algum dia eles não lancem aí um High School DXD novo, né? Pros consoles atuais. No caso seria mais pro Playstation mesmo. Eu não consigo ver um jogo desse saindo pro pessoal do Xbox. Mas eu consigo enxergar ele saindo pro PC ou até mesmo pro Nintendo Switch. E só o tempo vai dizer se vai ter um outro jogo de DXD ou não. E quem sabe até mesmo a quinta temporada que todo mundo pede. Mas ela ainda não saiu do papel. Bom galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Foi um vídeo que deu um trabalhinho fazer. Já que exigiu pesquisa e eu também fuçar bastante no Playstation Vita. E se esse vídeo for muito bem. Eu faço uma parte 2 com outros jogos de animes perdidos aí no mundo. Especificamente no PS Vita. Porque eu me divirto bastante fazendo esse tipo de vídeo de jogos de anime. E vocês estão assistindo o vídeo de um cara que viu quase mil animes. Então é algo que já tá no meu DNA mesmo. Enfim galera, deixa o like pra ajudar. Compartilhem se possível. Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. E nos vemos nos próximos vídeos do canal. Valeu, até a próxima e tchau tchau.